Há coisas que nós precisamos falar que só Deus entende e há coisas que nós precisamos pedir que só Ele pode atender. Veja, por exemplo, o que Ele prometeu. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Talvez você está vivendo esse dia de angústia agora e por isso eu quero convidar você para orar junto comigo. Eu vou orar por você. Vamos falar com Deus neste momento. Eu vou me ajoelhar aqui sobre esta promessa do Salmo 50. E se isso aqui é verdade, Ele vai atender você, Ele vai te livrar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por esta pessoa que está vivendo no dia da angústia dela. É o dia da tristeza, o dia de más notícias, o dia de solidão, de lágrimas. um dia, meu Deus, que ela gostaria de esquecer, de dormir e não acordar mais. Ó meu Pai, foi o Senhor quem disse, invoca-me no dia da tua angústia. e é isso que nós estamos fazendo agora. Eu invoco a ti em favor desta pessoa que está vivendo o dia da angústia dela. Com tanta tristeza no seu coração por causa de uma destruição do seu lar, da sua família. Esta pessoa que descobriu uma traição recentemente de quem ela ama, que não consegue mais olhar nos olhos da pessoa amada, não consegue mais acreditar na pessoa amada, porque são tantos problemas, decepções. Eu oro a ti agora, meu Deus, por esta pessoa que está sem dinheiro para fazer até o básico, as coisas essenciais da sua vida, desempregadas. São tantos desempregados no nosso país. São tantas pessoas carentes, meu Deus, que estão aí dependendo de favores, comendo pão de dores. Eu te peço, Espírito Santo, por aqueles que estão angustiados, que estão ansiosos, preocupados, deprimidos, que sofrem com síndrome do pânico, que sofrem de forma que ninguém pode ajudá-los, nenhum médico, nenhum doutor, nenhum remédio, nada tem resolvido o problema dessa pessoa. Oh, meu Deus, o Senhor disse que se nós te invocarmos no dia da angústia, o Senhor nos livraria e também te glorificaríamos. Então, livra essa pessoa agora para que ela possa te glorificar, meu Pai. Dá um sinal desta oração, dá um sinal em resposta ao que estamos te pedindo, que nos próximos minutos essa pessoa seja coberta de uma paz, que ela seja cheia de certeza, que ela tenha direção para a sua vida, para tomar decisões. Oh, Espírito Santo, venha fortalecer aquele que está fraco, venha reanimar essa pessoa que já estava pensando em desistir, jogar tudo para o alto, dê forças para ela, meu Deus, lutar e vencer. Sim, meu Deus, e na vitória dela eu tenho certeza que o Senhor será glorificado. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, eu creio que o Senhor nos respondeu e que esta promessa, que esta palavra aqui vai se cumprir na vida dessa pessoa que crê. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e você que crê, que recebe esta oração e que crê nesta promessa, diga assim seja, amém e graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu creio que Deus ouviu a nossa oração. Creia também você, coloque essa certeza dentro do seu coração e não se entregue às preocupações, não se entregue à sua angústia. Seja forte, pois está escrito, se te mostrares fraco no dia da angústia, terás pouca força. Então, hoje, se é o dia da tua angústia, é o dia de você ser mais forte. E eu tenho certeza que essa oração trouxe para você esta força. Que Deus abençoe a você e até amanhã aqui com mais uma oração por você neste horário. Até lá.